Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a lei que estabelece princípios e garantias, direitos e deveres dos usuários da internet foi sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Novo sistema eletrônico do FGTS vai garantir o aumento no número de fiscalizações e diminuir os gastos com o deslocamento dos fiscais. E ainda, caiu em 76,7% o número de casos de dengue nos três primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Estas e outras informações daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!